DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Primeiro é pra baixo, o resto é pra cima Corte de lombada, quebram nas esquinas Entre beque e viela, no meio das favelas Pra dispensar a mochilinha O mochilinha treinada, 140 nas curvas O toque é diplomado, como piloto de futebol O cana gritou, o menor para o pode também me pegar Vamo ver se é o toque, fui anunciada na zona leste Em sentido a zona norte, pode vir na bota Aqui nós no trinchoque, vamo ver se tu me pega Rota tá na mente, aqui nós é o toque Treinado pelas favelas, lembrei dos graus de magrela Já sonhava em seu toque, nós adora adrenalina Bate de frente com a moto O cana no rádio acionou o copom Que o menor é disposição e desenrola No toque do canhão Só macio e cima de mágica E a placa não tem mais, não não tem mais A moto é bode e o toque é o don Só macho em cima de mágica E o menor não para, não, não para Não tem quem pegar Primeiro é pra baixo, o resto é pra cima Corte de lombada quebram nas esquinas Entre beca e viela no meio das favelas Pra dispensar a mochilinha O mochilinha é treinado É a 140 nas curvas O toque é diplomado Como piloto de fuga O cana gritou O menor para o pode também me pegar Vamo ver se é o toque Fui anunciada na zona leste Em sentido a zona norte Pode vir na bota Aqui nós entra em choque Vamo ver se tu me pega Rota tá na mente Aqui nós é o toque Treinado pelas favelas Lembrei dos graus de magrela Já sonhava em seu toque Nós adora adrenalina Bate de frente com a moda Não tem mais Não tem mais não Amor tem bode E o toque é o don Só marcha em cima de mágica E o menor não para Não, não para Não tem quem pegar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E o que nós não temos Que o menor é de posição E desenrola no toque do canhão É mais Tu me ama demais E a paz não tem mais não Tchau, tchau.